E quatro pessoas foram mortas numa chacina. A polícia suspeita que o motivo tenha sido a disputa por pontos de venda de drogas. A movimentação de polícia e perícia é pelo que pode ter sido a primeira chacina de 2018 no estado. As mortes foram registradas em dois endereços diferentes do bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, no início da manhã, já à luz do dia. O crime começou a cerca de 500 metros de onde nós estamos agora. Conforme informações preliminares da Brigada Militar, pelo menos três homens invadiram uma casa. E lá, mataram duas pessoas. Um adolescente, que também estava na residência, foi trazido junto com os criminosos para esse segundo ponto aqui, onde teria apontado a localização de um quarto-alvo. Aqui, o adolescente e esse homem também foram mortos. Esse vídeo foi feito na região onde a casa foi invadida pelos criminosos. E teriam acontecido as duas primeiras mortes. Em 2017, foram 29 chacinas no Rio Grande do Sul. Com medo, moradores preferem não gravar entrevista. Mas acreditam que as mortes tenham relação com o tráfico de drogas. Essa também é a principal linha de investigação da polícia. Exceto pelo adolescente, as vítimas tinham antecedentes criminais por embriaguez, posse de entorpecentes e roubo de veículo.